Música Neste último dia da Festa dos Tabernáculos, dou graças e glórias ao Pai e a Mães Celestiais por nos permitirem guardar esta Santa Festa. Eu espero que vocês recebam muitas bênçãos do Espírito Santo e da Festa. Hoje, no último dia da Festa dos Tabernáculos, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Bênção do Espírito Santo de Deus. Primeiro, vejamos o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Aos quinze dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por sete dias. Ao primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra serviu, fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo, hoje é o dia oitavo, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra serviu, fareis. Tanto o primeiro quanto o último dia da festa dos tabernáculos são considerados como dias muito importantes no Antigo Testamento. Vejamos as profecias sobre o último dia da festa dos tabernáculos que serve como sombra e sua realidade que se cumpriu no Novo Testamento. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Vamos para o versículo 14, mais abaixo. Corria já em meio à festa, já estava na metade da festa dos tabernáculos. Vamos para o versículo 37. No versículo 37 está escrito, No último dia, o grande dia da festa, hoje é este dia. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus disse, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na primeira vinda de Jesus, visto que ainda não era o tempo profético para o Espírito e a noiva aparecerem, o Pai veio sozinho à terra e disse, Se alguém tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Mas, no livro do Apocalipse, não diz, O Espírito e a noiva dizem, Aquele que tem sede, venha. Vamos confirmar isto, abrindo o versículo 17 do livro do Apocalipse, capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Na primeira vinda de Jesus, o Pai veio sozinho. Quando Ele veio uma segunda vez, Deus Pai apareceu junto com Deus Mãe. É por isso que o Espírito e a noiva dizem, Venha e receba a água da vida. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aquele que diz no livro de Isaías, capítulo 55, vinde as águas vivas, só pode ser Deus. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, está escrito, Se alguém tem sede, venha a mim e beba a água da vida. Além disso, no livro do Apocalipse, capítulo 22, o Espírito e a noiva dizem, Aquele que tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Sendo assim, aquele que diz, venha a água da vida, não pode ser outro senão Deus. Isso não significa que somente Deus pode dar a água da vida a seus filhos? Vamos continuar com o livro do Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte, da água da vida. Neste versículo, quem é que dá a água da vida? Não é o nosso Deus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? No final, isso significa que somente quem dá a água da vida é o nosso Deus. Nunca podem ser os santos os que dão a água da vida. A Bíblia diz que somente Deus é quem dá a água da vida a toda a humanidade. Então, considerando que o Espírito e a noiva são quem dão a água da vida, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito representa Deus Pai. Quem representa a noiva, então, ela é Deus Mãe. Está profetizado que ninguém, além de Deus Pai e Deus Mãe, darão a água da vida a toda a humanidade. Vamos confirmar isso, mais uma vez, no Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta se refere ao meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui, no versículo 10, nós podemos ver uma mensagem muito importante. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, se ela soubesse quem ele era, o que ela teria feito? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Novamente, isso não significa que não há ninguém além de Deus que pode nos dar a água da vida? Através disso, nós podemos compreender que apenas Deus pode nos dar a água da vida. E, através do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, nós podemos ver que o Espírito e a noiva dão a água da vida. Assim, o Espírito e a noiva não são nosso Deus? Verdadeiramente, eles são nosso Deus eterno, Deus Pai e Deus Mãe. Agora, quanto à relação entre a festa dos tabernáculos e as águas vivas, vejamos o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, o que eles não terão? A que se refere a chuva? Profeticamente, se refere ao Espírito Santo. Não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. O que é que nós podemos receber na festa dos tabernáculos? A festa que está intimamente ligada com receber a água da vida e o Espírito Santo é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos não foi concedida aos israelitas por Deus para que eles celebrassem a construção do templo? Assim, o tabernáculo e a festa dos tabernáculos estão intimamente ligados. Vamos confirmar como o tabernáculo, as águas vivas e a festa dos tabernáculos estão intimamente ligados no livro de Ezequiel capítulo 47. Capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa do lado sul do altar. Aqui está escrito, saíam águas de debaixo do templo. Lendo apenas esta parte não é suficiente para entender que água que é, mas se lermos os próximos versículos, podemos entender que águas vivas estão saindo do templo. Vamos continuar com o versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. e me disse Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então, o que é essa água? Já que por onde quer que passe este rio tudo vive, essa água não é a água da vida? Qual vocês acham que deve ser o nome deste rio? é o rio da água da vida. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Vejamos o versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A água da vida salva toda a humanidade. De onde ela sai? Nós podemos ver que ela sai do santuário. Através da água da vida, por onde quer que passe a água, todos os que estão morrendo chegam a viver. No livro de Ezequiel, capítulo 47, está escrito que a água sai do santuário através desse versículo, Deus está nos dando uma dica muito importante. Vamos para o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão de, onde? De Jerusalém, águas vivas. De onde o livro de Ezequiel, capítulo 47, diz que sai a água? O santuário e Jerusalém possuem um relacionamento muito importante. Essencialmente, ambas as palavras se referem à mesma coisa. Deus revela a realidade do santuário no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Águas vivas significam a água da vida, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão somente quem pode nos dar águas vivas? Quem é a fonte dessas águas vivas? Jerusalém é a fonte de águas vivas. Então, é imprescindível para nós encontrarmos a Jerusalém a fonte da água da vida. Deus conectou todos os versículos pares da Bíblia para que o povo de Deus pudesse encontrá-lo e chegasse a ele. Vamos à epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima... De onde sai a água da vida? De Jerusalém. Aqui, no versículo 26, diz, Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é quem? Nossa Mãe. Este versículo nos ensina que deve haver Deus Mãe. No livro de Oséias, capítulo 6, Deus Pai nos disse que conhecer a Deus é um pré-requisito para receber o Espírito Santo da chuva seródia. Nós devemos conhecer Deus Pai, mas quem mais devemos conhecer? Nós também devemos conhecer e receber Deus Mãe. Somente então toda a humanidade chegará ao caminho que guia para a vida. Quando as almas das pessoas estão sedentas, aflitas, angustiadas e exaustas, para quem elas podem ir para encontrar conforto e descanso? Elas devem vir a Jerusalém, nossa Mãe Celestial. Não está profetizado no livro de Isaías que nós podemos ser confortados pela Mãe Celestial e que nela nós podemos encontrar paz e descanso? Isaías, capítulo 66, versículo 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. A quem Jerusalém se refere? Nossa Mãe Celestial, vós todos os que a amais a Jerusalém. Resultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Onde podemos encontrar conforto? Jerusalém. É por isso que sempre que os israelitas encontravam situações difíceis, eles sempre oravam em direção a Jerusalém e também adoravam a Deus em Jerusalém. Como nós podemos ver na Bíblia, esse foi o costume deles por milhares de anos. Vejamos o versículo 12. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos. Somente quando encontramos a Mãe Celestial e compreendemos quem ela é, podemos ser salvos da morte eterna e passar para a vida. Hoje muitas pessoas na terra falham em reconhecer Deus Mãe. já que elas não reconhecem Deus que é a fonte da água da vida elas não podem encontrá-la. Contudo Deus tem permitido a todos os filhos de Sião encontrar Deus Mãe. Nós devemos compartilhar com muitas pessoas o que Deus tem nos dado pregando em Samaria e até aos confins da terra. Através da pregação nós estamos compartilhando o Espírito Santo com eles. dentre os ensinamentos que o Pai nos deu nós podemos encontrar o movimento do Espírito Santo. Agora nós estamos realizando o movimento do Espírito Santo. Quando nós ensinamos as pessoas sobre a Mãe Celestial e as guiamos aos seus braços o que acontece se a água da vida flui para os corações? A Bíblia não diz que onde quer que chegue a água tudo viverá? Então nós também devemos entender claramente sobre os assuntos relativos ao santuário. O santuário consiste de duas partes principais. Quando olhamos para o santuário de fora, parece uma única estrutura, mas seu interior é dividido em duas salas. A Bíblia nos ensina que a sala externa é chamada de santo lugar e que a sala interna é chamada de santo dos santos. Vejamos o livro do Apocalipse capítulo 21, onde podemos encontrar o testemunho sobre o santo dos santos. Capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Aqui, o cordeiro se refere à segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo é Deus Pai. Então, quem é a esposa do cordeiro para nós? Ela é nossa mãe, Deus Mãe. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Versículo 10. E me transportou em espírito até a uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O anjo mostrou nossa mãe celestial como a santa cidade versículo 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas e, junto às portas, doze anjos e, sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura é a noiva, a esposa do cordeiro que desce do céu. O anjo então mostrou a ele a Jerusalém cuja largura, comprimento e altura são iguais. O que nós devemos entender através deste versículo é a relação profética que há entre a festa dos tabernáculos, a água da vida e o santuário. Deus mostrou ao apóstolo João que a Jerusalém tem a mesma largura, comprimento e altura. Isso contém uma certa vontade de Deus. Vamos encontrar que vontade de Deus é esta no primeiro livro dos reis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 14. Assim, edificou Salomão a casa e a rematou. Vejamos o versículo 15. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o santo dos santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O santo lugar era chamado de sala exterior o cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa preparou o santo dos santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o santo dos santos de quantos côvados? 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. O santo dos santos foi designado para ter o mesmo comprimento, largura e altura. Deus mostrou a Moisés esse mesmo layout e disse a ele que construísse o tabernáculo de acordo com o modelo que ele mostrou. Não há nenhum outro lugar exceto o santo dos santos que tenha o comprimento, a largura e a altura iguais. Então, a quem se refere o santo dos santos de acordo com a visão do apóstolo João descrita no livro do Apocalipse capítulo 21? Refere-se a Jerusalém. O que a epístola aos Gálatas capítulo 4 diz sobre a Jerusalém lá de cima? Ela é nossa mãe. O santo dos santos é o lugar mais sagrado do santuário. por que o pai disse eu sigo a mãe? Isso não é algo importante para nós considerarmos? Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a mãe. Hoje, vamos pensar mais uma vez sobre por que o pai disse isso. nós também devemos poder dizer nós também seguiremos a mãe. Com esse tipo de fé vamos seguir a mãe até o fim e cumprir o evangelismo mundial para que possamos todos entrar no eterno reino dos céus. De acordo com Ezequiel o que acontecerá por onde quer que a verdade sobre a mãe seja pregada? Tudo viverá. Nesta festa dos tabernáculos não é importante que compreendamos quem é a fonte da água da vida? No livro de Ezequiel capítulo 47 diz que águas vivas saem do santuário. O santuário é especificamente dividido em duas partes. A parte interna que é chamada de santo dos santos e a parte externa que é chamada de santo lugar. A árvore da vida pode ser encontrada somente no santo dos santos. Lá também estão os querubins e a arca da aliança. Qual é o significado dos querubins estarem no santo dos santos? Significa que a árvore da vida deve estar lá. A árvore da vida reside no santo dos santos. O sumo sacerdote entra no santo dos santos somente uma vez por ano. Se apenas considerarmos quão sagrado é o santo dos santos do ponto de vista espiritual, como nós devemos entender a maneira pela qual servimos e honramos nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial? Mais uma vez, eu pergunto a vocês, não é importante que consideremos isso? Hoje, na festa dos tabernáculos, Deus tem derramado abundantemente sobre nós o Espírito Santo da chuva serodia. Ainda que vocês guardem a festa dos tabernáculos mais de cem vezes, se vocês não compreendem quem é a Mãe Celestial, o Espírito Santo que vocês receberam é sem sentido. O Pai ensinou a seus filhos que celebram a festa dos tabernáculos sobre a Mãe Celestial, a fonte da água da vida, dizendo, eu também sigo a Mãe. Hoje, vamos ruminar sobre por que o Pai nos deu esse ensinamento e sigamos o Espírito e a noiva que nos dão a água da vida, por onde quer que eles nos guiem até o fim. Pai e Mãe, eu peço a vocês que derramem as bênçãos do Espírito Santo sobre todos os seus filhos de Sião e permitam a eles dar belos frutos do Espírito Santo. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.